O governo brasileiro repudiou o ataque a civis e pediu paz na Palestina. O governo tem uma posição muito clara de repudiar qualquer ataque a civis e, nesse sentido, pedir a paz. E é óbvio que lá em Israel, a ultradireita, assim como a ultradireita aqui no Brasil, age sempre dessa forma, em tom bélico, em tom de sangue e em tom de opressão. O povo palestino, e não estou falando o Hamas, foi sempre oprimido por esse tipo de governo de ultradireita. Hoje o que nós estamos vendo acontecer é a dizimação da população palestina. Estão dizimando a população palestina desde 1967. Um cárcere aberto, privado aberto, a céu aberto. O que nós fomos com o Parlamento Brasileiro é lutar pela paz, é no tsunami contra todos os ataques terroristas de um grupo, ou terrorismo de Estado, como é o de Israel, temos que ser contra todos os ataques que façam as pessoas civis perderem suas vidas. A Federação Pessoal Rede repudia os ataques violentos a civis inocentes. Seja o ataque feito pelo Hamas a civis israelenses, seja o ataque feito pelo primeiro-ministro de extrema-direita de Israel, Benjamin Netanyahu, aos civis palestinos. Deputado Kinho. Senhor presidente, senhores deputados, eu sou um dos autores da moção de repúdio ao grupo terrorista do Hamas. Sigo a iniciativa do deputado Marcel de encaminhar ao Itamaraty a recomendação deste parlamento de que nós, enquanto país, reconheçamos o Hamas como organização terrorista. Quero saudar a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, na figura do seu vice-presidente, o doutor Daniel Bialz, que está aqui em Brasília, também o doutor Cláudio Notenberg. Cumprimentar também a Federação de São Paulo, a FISESP, na figura do Ricardo e da Miriam, e dizer que nós temos toda a nossa solidariedade ao povo judeu, aos israelenses. Tudo que este parlamento puder fazer para ajudar essas pessoas, essas vítimas, crianças, mulheres, idosos, nós vamos fazer e nós vamos disponibilizar as ajudas necessárias para a população de Israel. Obrigado, presidente. A gente orienta assim. Senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, eu quero entender aqui, e eu ouvi muitos discursos do PT, do PSOL, do PCdoB, ontem, do governo, qual é a dificuldade em falar Hamas? Esse é o primeiro ponto. Por que nunca se fala no nome desta organização terrorista, quando das manifestações do Celso Amorim, o grande expoente das esquerdas para a diplomacia internacional? Ou qual é a dificuldade de definir Hamas como um grupo terrorista? Hoje tivemos a triste notícia de que o Hamas decapitou 40 bebês, 40 crianças, de maneira absolutamente brutal, desumana. O Hamas precisa ser tratado como organização terrorista. Estamos enviando, e eu apoio essa iniciativa do deputado Marcelo Van Hatten ao Ministério das Relações Exteriores, um ofício para que o Brasil oficialmente entenda e declare e reconheça o Hamas como organização terrorista. É um absurdo que, quando da eleição do ano passado, o Hamas comemorou a vitória do presidente Lula, não tenha tido nota de repúdio por parte do PT. Aliás, em 2021, teve uma carta assinada por deputados petistas, deputados comunistas, deputados do PSOL, pela CUT e pelo MST, que diz o seguinte, e isso não sou eu que estou dizendo, são os parlamentares signatários desta carta, do PSOL, do PT, do PCdoB, a CUT e o MST. Os parlamentares que subscrevem este documento expressam o seu profundo descontentamento à declaração da secretária do interior da Inglaterra que atribuiu ao movimento de resistência islâmico Hamas a designação de organização terrorista, alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente e radicalmente antissemita. O Hamas tem no seu estatuto o objetivo de destruir o Estado de Israel. Se isso não é ser antissemita, o que é? Veja, um dos que assinam esta carta contra declarar, contra reconhecer o Hamas como organização terrorista, é o líder do PT, o deputado Zeca Dirceu. Portanto, é por isso que as esquerdas não repudiam o Hamas de maneira veemente, porque o defendem. Por isso há esse constrangimento entre as esquerdas de não se falar aqui no plenário Hamas, de falar, não, estamos pelos palestinos. Sim, nós também estamos pelos palestinos. Nós também defendemos a solução de dois Estados, que haja o Estado palestino, que haja o Estado de Israel. Mas todas as vezes que isso foi proposto, as autoridades representantes dos palestinos se negaram a fazer acordo. Essa é a realidade. Ah, não, mas é uma reação, como disse uma ex-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro, é uma reação à política de limpeza étnica que Israel possui. Que absurdo dizer que Israel possui uma política de limpeza étnica. Comparou o Hamas aos judeus que resistiram e se rebelaram em Varsóvia, quando eles estavam separados em guetos. Compararam os judeus aos nazistas. Esse é o cúmulo do absurdo. Já foi repudiado pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul e eu deixo aqui também o meu repúdio pessoal e do Movimento Brasil Livre a estes. Por quê? Ser anti-sionista, e isso eu escutei quando eu estava, justamente no local que foi mais atacado, quando eu estava em Sderote há três semanas, na fronteira da faixa de Gaza, uma moradora de Sderote me disse o seguinte, ser anti-sionista é ser anti-semita. E é isso que nós vemos por parte das esquerdas brasileiras. A defesa da destruição do Estado de Israel. Se você defende que o povo judeu não tem direito a ter forças armadas, a ter uma nação, a ter um território, depois de ter sido perseguido por séculos ao redor do mundo, por diversos regimes diferentes, me perdoe, mas você é anti-semita. Me perdoe, mas você defende a destruição do povo judeu. E é essa a hipocrisia que nós vemos no plenário agora. Tentam, sabem que pega mal apoiar o Hamas, mas não podem bater no Hamas, porque o consideram uma autoridade. Mas 30 segundos, presidente. Porque consideram o Hamas uma entidade legítima, como se fosse um partido político, como qualquer outro. Meus amigos, o partido político não tira a cabeça de criança. O partido político não manda estuprar a mulher e depois matá-la. Isso não é partido político, é organização terrorista. E é por isso que hoje, neste plenário, nós vamos aprovar diversas moções, inclusive de minha autoria, repudiando este ataque terrorista do grupo Hamas. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.